Lady Gaga em Bad Romance e Andulus Looks Incríveis foi a boneca da vez que eu escolhi para fazer. Mas antes, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sino de notificações e curta esse vídeo! Para começar a fazer todo esse trabalho, eu acabei utilizando um rascunho de um outro desenho para começar a fazer o rascunho do meu desenho, que assim facilita muito no croquis e a criação da ideia. Eu geralmente faço o croquis porque ele ajuda realmente você já ter uma boa visualização de todos os elementos e assim você já consegue construir um look ou até mesmo uma boneca completa com mais precisão. A Gaga, nesse vídeo-clipe, utilizou um vestido do Alexander McQueen, aliás, é um look inteiro dele, e ele tem uma característica muito especial, que é uma coisa meio alienígena, ele é meio metálico, tem uns toques em desverdeado, uma coisa meio furta-cor, uma saia bem diferentona no formato de diamante... Então, todos esses detalhes é interessante a gente reproduzir. Eu logo fui parar na internet, pesquisei uma artista que eu adoro, fazendo bonecas, e já fui vendo como ela construiu esses detalhes no look dela, e quis reproduzir uma coisa da minha autoria, fazendo uma releitura do look da Gaga, e eu tenho certeza que vou chegar a um resultado bem próximo do dela. Além do vestido, ela possui uma calça com algumas texturas, assim como também no próprio vestido, e um par de botas bem diferentão, parecendo umas patas alienígenas, e um par de óculos bem high-tech. Então, eu quis reproduzir isso também, para deixar o mais próximo da referência do videoclipe, então aqui eu já estou colorindo já o meu Kuroki, para deixar ele o mais próximo aí da referência, e eu já tenho um guia aí para realmente começar a seguir as instruções. O Kuroki sempre é uma excelente alternativa para você já ter um norte, e saber como você vai construir todos os detalhes. Aqui eu já estou colorindo ele, já sabendo que ele vai ser todo metálico, mas com uma nuance aí de cor, né? Ele vai ter um leve toque de verde, furta-cor, que eu vou construir isso através de brilho. Então, essa etapa é bem interessante, porque a gente já consegue criar na cabeça quais são as alternativas que a gente vai utilizar para chegar no resultado final. Aqui eu já estou colocando um pouquinho de glitter, e eu acho que vai chegar nesse tom de furta-cor. Nessa etapa eu já comecei a estudar o rosto da Gaga, na verdade, já só separei algumas imagens, umas três, quatro imagens, para poder já servir de base para o meu trabalho, vivendo algumas características específicas. Mas, cheguei na conclusão que, mais uma vez, o rosto da Mulher Maravilha, da Gal Gadot, é o melhor para fazer esse trabalho, porque ela tem muitas semelhanças. E, é claro, já tem uma boneca específica no mercado que a gente consegue utilizar, que é a boneca da Mulher Maravilha. E é nela que eu vou me basear, e eu vou utilizar para poder fazer, mais uma vez, a boneca. Como eu já fiz bonecas da Gaga, vou deixar o link no card para você conferir as bonecas que eu fiz. Aqui eu já separei a boneca que eu vou utilizar, que tem praticamente o molde da Gal Gadot, e aqui eu já vou começar a tirar o cabelo, porque esse cabelo não vai ser mais necessário, já que a gente vai criar um cabelo completamente novo. Aliás, o cabelo utilizado nessa boneca eu vendo na minha loja online, se você quiser comprar, vou deixar o link na bio. Esse cabelo é um cabelo loiro dourado, que é um tom muito clássico, nas bonecas Barbie. E esse, em específico, eu comecei a fazer o rehu, como eu sempre faço, que é o estilo rehu sem cola. E aí eu vou fazendo um nozinho e vou puxando a mecha. Ele dá um pouco de trabalho, vocês já viram esse vídeo, eu vou deixar o link nos cards também. Aqui o rehu já estava finalizado, e para construir esse cabelão, que é um super penteado, eu tive que fazer algumas artimanhas. Aqui eu peguei um pedaço no formato daquela onda que tem no cabelo da Gaga, de papelão, e acabei revestindo uma mecha de cabelo inteira, para poder ter duas barbatanas, digamos assim, saindo da cabeça dela, porque elas são como se fossem duas partes que saem da orelha dela, praticamente. Então, aqui eu já estou fazendo essa armação, que vai utilizar como base para poder fazer o penteado, e ter uma armação que sustente o cabelo, porque esse cabelo inteiro vai ser colado. Sim! Para chegar nesse resultado, a única forma é você colando. Então, aqui eu já estou separando as mechas para começar a colar. Eu já estou colando as barbatanas, o molde desse penteado, na cabeça da boneca. E agora eu vou começar a colar, mecha por mecha, para poder envolver esse molde e chegar naquela silhueta do penteado que eu tanto preciso. Eu acho que ficou evidente no vídeo que deu muito trabalho para fazer esse cabelo, e deu mesmo, mas o resultado ficou incrível, e o mais próximo da referência que eu consegui chegar. Aqui eu já estou na parte de finalização, colocando alguns detalhes, e também já fechando a parte do tupete em cima, que ela tem um tupete bem alto, dando uma silhueta ainda mais diferente e mais imponente, como se não faltasse imponência e opulência nesse look. O cabelo dela é muito importante porque ele é bem específico, então eu fui construindo detalhe por detalhe, colando, para manter tudo seguro e ele não desmontar na hora de eu finalizar a boneca. Aqui eu estou acertando só as pontas e alguns detalhes de cola que ficou muito evidente, e já estou finalizando já praticamente a parte do cabelo, que eu já gosto de deixar pronto, assim como a cabeça. Ficou bem próximo da referência, então pra mim já estava realmente bem satisfeito. Parti para o repente, aqui eu já tinha feito já todo o sketch, né, todo o rascunho com o lápis, eu gosto de utilizar lápis marrom, porque assim agora eu consigo preencher todas as partes que precisam com tinta, né, nas cores que eu realmente preciso. Aqui eu estou me baseando num outro trabalho de um outro artista, que ficou muito bonito, muito expressivo os olhos, e eu queria alguma coisa bem próxima da Gaga, e como a Gaga no videoclipe usa muito óculos escuro, e as imagens são muito rápidas, eu tive que partir para um artista mais uma vez para poder me basear no Repaint, pelo menos para ter uma ideia da maquiagem que ela usava. Eu sei que os olhos eram bem marcados, então tinha bem esse preto realmente que o artista escolheu, e esse batom um pouco mais claro num tom de romã, que é um toque de vermelho, um pouco mais puxado para a laranjada. Mas antes no vídeo eu estou dando alguns detalhes nos olhos, e vou sim começar da profundidade na maquiagem. Então todos os detalhes aqui são bem importantes para a gente conseguir chegar bem próximo à referência, então aqui eu já estou fazendo a parte das pupilas dos olhos, colocando alguns cílios, e praticamente essa parte final da maquiagem central, que agora a gente vai começar com a outra parte que é o esfumado. a iluminação, e é claro, a raiz do cabelo, porque sim, é interessante fazer esses detalhes também, para deixar o mais possível unir essas duas partes. Aqui eu já estou fazendo a parte de selagem da pintura, com os venezes importados da Liquitex, que são os que eu uso ultimamente, e já faço isso também com os olhos, para deixarem brilhantes. O rostinho pronto, aqui já dá para ter uma ideia final de como ficou, e agora eu vou partir para a roupa. Comecei com os moldes primeiro, e agora eu já vou começando a costurar parte por parte desse look, que deu um certo trabalho para construir, mas valeu muito a pena. Então aqui eu já estou terminando ele na máquina, e é claro, agora a gente vai começar a construir essa textura. Para a textura, eu acabei utilizando o recurso de uma cola relevo, num tom de prata, e aqui eu vou fazendo apenas bolinhas na roupa inteira, para construir essa textura todinha. Eu não quis colocar pedraria, porque a minha intenção aqui é deixar a customização um pouco mais fluida, e ao mesmo tempo eu gostaria também de colorir depois essa roupa, ou colocar um pouco mais de cor, vocês vão ver que eu vou colocar glitter no final, que vai ficar bem interessante. Mas já assim, já fica com uma textura bem interessante, porque ele cria esse aspecto de bolinhas, e parece que você colocou pedraria, então eu gostei bastante do resultado, e foi até divertido fazer essa parte, eu me senti na escola novamente. Como a Gaga adora óculos escuros, assim como o meu, não podia faltar nesse look que é tão emblemático dela, o seu famoso óculos de sol, então aqui eu tenho um óculos que eu acabei pintando de preto, e eu coloquei algumas pequenas bolinhas metálicas na lateral do óculos, porque era um detalhe importante que eu dei uma olhada lá no videoclip. Então aqui eu já estou pintando algumas unhas da Gábia também, né, então estou só colorindo mesmo, diretamente, não estou alongando dessa vez. E aí agora eu já estou finalizando essa parte já com Liquitex, então vou colocando mais uma vez, toda a parte de tinta eu coloco o Liquitex em cima, porque ele já sela e fica perfeito e não sai com facilidade. Aqui eu já estou pensando na parte de unificar, né, e deixar um pouco mais com a cara da textura e da cor as botas que eu fiz. Essas botas eu fiz seguindo aquele tutorial da cola, que vocês já viram, eu vou deixar o link aqui no card, você pode conferir, e aqui eu já estou praticamente só colocando cola para a gente começar a colocar glitter. A bota, assim como o look todo, é totalmente unificada, como se fosse uma coisa só. Então aqui eu já fui colocando essa parte da cola junto com o glitter, e aí sim o glitter já dá aquele aspecto meio furta-cor que tem o look. A bota ficou bem interessante, deu muito trabalho para fazer e deixar moldada desse jeito. Eu acabei não gravando esse processo porque a câmera do meu celular acabou acabando e eu não consegui gravar. Aqui eu já estou vestindo a boneca já com as roupas, para começar a acertar os pequenos detalhes que ainda faltam, né. Então já dá para ter uma ideia de como ficou, eu acabei colando a saia, não mostrei essa parte também, porque realmente eu acabei colando e não estava gravando, coisas que acontecem antes da edição. Aqui eu já estou praticamente passando cola no vestido inteiro, e agora chegou a hora da gente deixar ele com um pouco mais esse aspecto de furta-cor. Então eu vou deixar ele bem colorido e ao mesmo tempo vou deixar ele monocromático, né. Então ele vai dar essa nuância para quando ele começar a se mexer, aí sim você começa a ver essa furta-cor que era um dos objetivos quando eu vi a Gaga se movendo no videoclipe. Então aqui eu estou passando cola em tudo e estou passando também glitter em tudo, para deixar tudo bem brilhante. Música Aqui já dá pra ver mais ou menos como ele fica brilhante, como você se mexe. Quando eu trabalho com cola, é sempre a mesma coisa, eu acabo sujando tudo, ainda mais quando tem glitter e ele gruda em tudo, mas no fim das contas deu certo, depois que a cola seca no corpo da boneca fica perfeito. Aqui eu já estou fazendo os últimos ajustes e vamos para as fotos! Pensa numa boneca que deu trabalho pra fazer, essa daqui demorou em torno de duas semanas e meia, e realmente cada detalhe e o processo todo até chegar à finalização foi muito gratificante, eu aprendi bastante, e tem sempre um aprendizado novo pra gente adquirir. Então esse não foi diferente, teve momentos que eu imaginei que esse penteado dela não ia sair, mas finalmente saiu e eu gostei demais do resultado final. E é claro que o prestígio foi muito grande em cima dessa boneca, porque ela é super diferente e é claro que eu fiquei muito satisfeito em fazer. Aqui os detalhes dela deixam ressaltar os olhos, a maquiagem, tudo orna, eu fiquei muito feliz, e ao mesmo tempo o look que foi tão difícil a concepção, como vocês podem ver, ele é extremamente complexo pra ser feito, mas saiu. E eu fiquei realmente muito satisfeito com o resultado final. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, aproveita e se inscreve agora. Também não deixe de assinar o sino de notificações, porque ele que vai te sinalizar quando os novos vídeos saírem. Aproveita e também comente se você gostou da customização e também compartilhe com quem você gosta. E aí E aí E aí E aí E aí Música